salve corredores e hoje particularmente também salve corredoras eu raramente eu falo salve corredores e corredoras normalmente quando estou acompanhado de uma corredora e hoje estou acompanhado da vangnello que não é uma corredora é uma corredora de muito respeito além de ser nossa colega do canal corredores é uma corredora que eu admiro que normalmente passa por mim e deixa comendo poeira nas provas isso aconteceu inclusive algumas semanas na maratona de londres vã bem-vinda muito obrigado ao meu humilde cafofo aqui do programa fôlego é um prazer enorme ter você aqui primeiro porque eu já admiro você como corredora como comunicadora também porque você fala muito bem você fala muito bem para muita gente e é um prazer estar com você prazer é todo meu obrigado pelo convite conheci aqui o bate batidores né o programa fôlego a gente nem imagina gente quem vê essa paredinha aqui atrás né acho que é só essa paredinha mas foi muito muito legal chegar aqui e ver todas as conquistas do gustavo e saber que estarei junto com ele mais uma e aí que tá você deve estar aí se perguntando a beleza tá você tava acostumado a ver esse cenário aqui mas a vã dentro desse cenário tem um motivo muito especial e é sobre esse motivo né para te contar a razão da visita da vã que eu acho que a gente gravou esse vídeo ó a asics tá vendo que nós estamos tudo diz que isso aqui né cara é raiz que já faz parte aqui do país que você é mana nossa não só minha é mana da vã também você vai saber daqui a pouco então a ex nos convidou para estarmos juntos na maratona de tóquio no ano que vem maratona de tóquio acontece o dia 5 de março e ela é uma grande como você sabe mas não é pra vã não é só uma média é a média que falta para ela conquistar a tão sonhada mandala da sic star que essa medalhona aqui que você lembra eu conquistei lá em boston esse ano inclusive a vã estava em boston inclusive a vã fez eu comer poeira em boston também muito bem a vã já fez 5 das medias e só falta tóquio né e aí a ex convidou a vã para fazer em tóquio a sua sexta major e assim botar no pescoço é pesada viu a gente você quer botar no pescoço eu vou segurar na mão segurar na mão vai botar no pescoço da azar eu já peguei ela na mão até contei nos stories esses dias que eu nem tinha feito nenhuma maratona na vida e um amigo meu já tinha feito e eu fui na casa dele e ele me falou de fato que era sic major que eu nem conhecia né aliás tem muita gente talvez aqui assistindo que nem sabe o que é né somente quem tá começando a correr agora e eu falei peguei na mão de um beijo ainda postei uma foto beijando ela foi assim um dia eu vou ter essa medalha nessa mandala e gente não tinha nem corrido maratona então para você ver como deus realiza sonhos desde quando a gente também corra trabalha né e vai atrás tem que a gente consegue realizar e eu tô muito feliz porque a ex que já faz parte da minha vida eu fiz um projeto com a ex que do lumiclube é recentemente e receber esse convite e estar representando a ex que numa prova para mim muito importante é nossa é a realização de um sonho estou muito feliz estaremos juntos né gol estaremos juntos não tem pessoa melhor para ir para tóquio comigo que já correu duas vezes já correu duas duas vezes já foi para tóquio cinco vezes será a sexta vez então o gol além de ser o meu cameraman lá exatamente ele vai ser meu guia turístico você tudo você vai me ajudar em tudo lá vai me filmar correndo você que lute para correr atrás de mim é isso vai ser um problema essa questão logística de ver como que eu vou conseguir gravar a van no pace dela é isso é o que a gente vai ter que ainda conversar né ainda mais porque eu tô querendo bater meu rp lá né então tem alternativas bicicleta patinete tem essas paradas né você pode é sabe aquele rapazinho que anda com o negocinho nas provas patins de repente o fernando igual tipo fernando sim vai atrás dele eu compro um negocinho daquele vai atrás de mim bom então é isso para você entender é além disso né além da van botar essa medalha no pescoço né conquistar o sonho dela e se tornar né colocar o nome dela no hall no mural da fama lá e é muito louco você chegar no mural da fama ver seu nome é legal eu falei que eu preciso depois fazer mais uma prova só para ver o meu nome lá no mural porque eu chego no mural eu filmo o nome de todo mundo que eu conheço e o meu não tá lá agora estará faz favor de quando você for fazer você me filmar seu nome tá aqui mas nada melhor do que eu né claro esse encontro eu só tive agora também pela primeira vez em chicago porque eu fiz em boston e aí quando eu cheguei em londres não tinha o mural aí eu fui de seco para ver o mural não tinha aí quando eu cheguei em chicago estava lá o mural eu vi meu nominho gente então tem que ter mural pelo amor de Deus pagar a prova e ir para a prova chegar lá não vai ter o mural bom então é isso ó a van vai conquistar a mandala e eu vou junto com ela para gravar essa experiência e mostrar isso para você e o mais legal né cara é uma collab de dois canais que são parceiros aí há muito tempo que é o canal corredores e o programa fôlego é a primeira vez que a gente tá fazendo uma collab e o maico tá se mordendo porque não é com ele é com a van essa acha que eu vou levar o tio maico é lógico que eu vou levar a van cara tio maico que lute né que que lute meu amigo dorme com essa gente mas tô muito feliz queria agradecer imensamente a asics né sim certeza por acreditar na gente né e realmente nos ajudar a realizar meu sonho e o Gustavo tá junto com a gente tô muito feliz obrigada obrigada Gustavo também né obrigado você vai ser muito legal e ó e você que tá aí do outro lado acompanhe tá acompanha pelo instagram da van acompanha pelo meu instagram a gente vai fazer várias postagens sobre o processo de treinamento dela até chegar nessa maratona da preparação definitiva da preparação o que ela vai escolher de equipamento o tênis que ela vai usar tudo isso você vai ficar de olho e acompanhe porque vai ser uma viagem muito especial eu tenho certeza absoluta que você que ela vai se emocionar muito a hora que ela passar na linha de chegada e você que tá do outro lado assistindo também fechou fechou embora gente tóquio tá bom estamos chegando hein tchau beijo